Estamos aqui na cidade de Andical, o repórter News Bahia vem na cidade de Andical e vem a construção dessa quadra poliesportiva, que é uma obra do governo federal e estadual, onde a senhora Francisca fez uma denúncia onde as placas estavam caindo. A obra a gente já sabe que é do governo estadual e federal. O governo municipal não tem nada a ver com a obra, pode estar trazendo as informações, igual o vereador Dario passou algumas informações. Então, a gente veio conferir a empresa, já levantaram as placas, a gente vê, não vamos entrar lá dentro que não temos permissão, mas já tem algumas colunas levantadas. Então, o trabalho da gente é esse, é mostrar os dois lados. Quando a empresa faz o serviço que deve fazer, é isso aí. Então, a Caixa Econômica vai fiscalizar essa obra. Então, essa obra é a obrigação do governo estadual e federal. Explicando para o povo, está aí, olha. Canteio de obra, alguns estrivos lá no canto lá. Então, a gente veio aqui, dar uma olhada e fiscalizar. Então, lembrando que a obrigação é do governo estadual e federal. O município pode até cobrar, mas não tem nada a ver com a obra, porque são maus informações que às vezes você leva a xingar os políticos, políticos que não tem nada a ver no caso, viu? Então, vou ficando por aqui, prometo votar. Qualquer instante, o Repórter News Bahia termina a participação na cidade de Angical, no Oeste Baiano. Então, vamos lá.